Música Carlos Alessandra Girafel Viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Música Nós viemos hoje celebrar não só o batizado, o vértigo, mas o casamento de Alessandra Nós celebramos o sacramento do amor, amor humano e amor divino Puxa, parece que foi ontem, aquela menina tão linda, com aquele brilho nos olhos e com uma áurea luminosa que entrou pela porta do apartamento onde eu estava com alguns amigos em Balneário Camburu, num carnaval Nos cumprimentamos e pouco nos falamos naquela ocasião Mas eu sabia que ali o nosso destino já estava marcado para sempre Por obra do acaso, meses depois eu a reencontrei na minha cidade, no dia em que ela estava de partida para Maringá Pedi o telefone, mas ela me deu só o e-mail Fomos nos reencontrar de novo algum tempo depois, quando com muito esforço e custo, porque morávamos em cidades diferentes Começamos a namorar Contra o improvável, o namoro foi se fortalecendo Entre algumas idas e vindas, em certas etapas, o relacionamento se tornou muito difícil, mas por uma força maior Nos mantinha juntos e nos projetava sempre adiante Em 2014, após me desligar do trabalho, fomos juntos para a Irlanda, no intercâmbio Foram cinco meses de viagem, uma experiência maravilhosa que nos uniu definitivamente Não foi só flores, quebramos pedras juntos e abrimos caminho para esse sentimento puro, forte e muito verdadeiro Que forjamos a base de muito amor Olhando para a minha vida pregressa e em meio a tantos relacionamentos instáveis e superficiais Eu via na Ale algo que definitivamente me cativava Ela falava de Deus, do casamento, sobre filhos e família, como eu nunca tinha ouvido ninguém falar Eu sabia ali que ela seria o porto seguro da minha vida Minha esposa e mãe dos meus filhos E resolvia ali nunca deixá-la partir Não se tratava mais de se desse certo Era fazer dar certo Superando os obstáculos todos que viessem E não tem sido poucos Fortalecendo mais e mais nossa vida em família Em Deus, em comunhão Alessandra, te amo pra sempre Com seu jeito confiante Olhar paciente e sereno De quem sabe amar Sabe cuidar Foi aos poucos conquistando cada pedacinho do meu coração Hoje passaremos a ser sacramento E neste dia tão especial Nosso filho Benjamim receberá o sacramento A cada dia que passa Tenho mais certeza Que Deus me abençoou com o melhor marido do mundo Você é o homem mais virtuoso Que algum dia conheci Companheiro mais dedicado Um marido sempre presente Meu melhor amigo E hoje um pai cuidadoso Amaroso E muito dedicado Queria que soubessem Que para mim você foi um presente de Deus E agora casados Diante dele Prometo que serei sua amiga Confidente E companheira Para dividir com você As esperanças E os sonhos Prometo ser fiel Apoiá-lo Nos momentos difíceis E permanecer ao seu lado Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Por todos os dias da minha vida A Deus Tenho muito a agradecer Por você Por nossa família Por tudo o que temos construído E o que ainda há de ver Que o nosso amor permaneça sempre em Jesus Cristo Te amo E o que ainda há de ver E o que ainda há de ver E o que ainda há de ver